Fala gente, oportunidade única em Gramado, apartamento de 3 dormitórios, suíte master com banheira de hidromassagem, mobiliado, box, elevador, prédio nobre, apenas 900 mil reais, eu vou te mostrar aqui o lavabo dele, a gente tá sem energia elétrica aqui, mas eu vou ver se consigo te mostrar realmente que é um bom negócio de apartamento, 3 dormitórios, com 140 metros, banheira de hidromassagem, vista para o vale, vista maravilhosa aliás, vista sensacional, apenas 900 mil, cara, tá dado isso aqui, tá de barbada, aqui a sala de estardete, sala de jantar, churrasqueira na frente, só te mostrar aqui a cozinha, cozinha a gente tem um balcão americano aqui, a gente tem tudo em mármore aqui também, já tem alguns móveis aqui, fogão, exaustor, aqui a gente tem uma área de serviço, uma entrada de serviço, junker, a gente tem aqui um tanquezinho, olha que legal gente, a vida natureza, olha que troca, apenas 2 quilômetros de Gramado, vale a pena você conferir, porque é um ótimo negócio esse apartamento, não tem hoje em Gramado um 3 quartos, com esse preço novo, localização nova, de luxo, aliás, deixa eu te contar, esse apartamento pega até R$ 1.500,00 de aluguel diária, ANB, R$ 1.500,00 você pode estar alugando nesse apartamento, cara, isso aqui vale mais que um móvel comercial, rendimento, olha que sacada gourmet gostosa, churrasqueira, pia, uma linda vista para o vale aqui, olha que lindo isso aqui, gente, olha, uma sacada aqui, toda fechada, isso aqui, estilo VILO Blindex, né, europeu e rebate tudo, abre tudo isso aqui, sensacional gente, apartamento desse nicho, desse porte, com 3 dormitórios, não tem a venda no mercado por esse preço, vale a pena vocês me conferirem, você clicar no botão aí, chamar um de nossos corretores, porque é um imóvel diferente, está com preço praticamente barbado, só que, só que eu quero te dizer, presta atenção, talvez você está dizendo que não tem todo esse dinheiro, não tem problema, ele parcela para você, diretamente com ele, uma pequena entrada, e você pode vir morar nesse apartamento maravilhoso, você viu um dormitório agora, agora aqui um banheiro social, que integra aqui com um dormitório também, gente, ó, mais um dormitório aqui, e aqui, meu caro, olha que suíte master maravilhosa, que sensacional, aqui no começo tem bastante espaço para você guardar roupa, uma cama box maravilhosa, ar-condicionado, tem espera para calefação, abertura de vidro aqui, olha que bonito laguinho lá, abertura de vidro aqui, mais uma bela vista aqui para o vale, gente, olha só que lindo, e aqui a sua banheira de hidromassagem, olha que demais, gente, esse apartamentão está com um ótimo preço, vale a pena você entrar em contato agora com um de nossos corretores, que vai vender logo, promoção de final de semana, gente, primeiro que olhar, compra esse apartamento, gente, se você gostou, então chame agora um de nossos corretores, entre em contato, porque é uma barbada, gente, olha só, vista para o laguinho, vista para a serra aqui, gente, para o vale, né, se você gostou, chama aí, clica aqui, que esse apartamento é o seu apartamento investidor que gosta de investir em armado, até o próximo vídeo, eu sou o pessoal e você, tchau!